Esse aqui é o primeiro pedaço Vou dar pra minha avó O segundo pedaço Quem tá ajudando a gente em tudo, né minha avó? É, é, minha filha Segundo pedaço Opa, é que eu não sou muito bom Olha, tá mãe, meu pai, na sua barriga, ó Obrigado, filho Então, pros menininhos, né? Ele não come não, né? O homem porque já comeram toda a hora inteira Ah, é por isso Comeram com a marmão, comeram com a barriga Com a churro